Tenente, Maxwell, esse setor, o segmento dos governos municipais, estaduais e federal dedicados ao enfrentamento de situações como essa, sempre é histórico no Brasil. Há uma queixa de que os recursos aplicados ou previstos nos orçamentos são recursos insuficientes quando não são aplicados. Há governos, por exemplo, que frequentemente ouvem esse tipo de crítica. Poxa vida, aconteceu agora essa tragédia, foram lá dar uma verificada e o governo não gastou um único centavo em obras de prevenção a desastres naturais e etc. Eu queria saber do senhor, não quero que o senhor faça, não estou pedindo que o senhor faça para os elitismos políticos aqui, não é isso. Mas o que eu gostaria de saber é isso, é sobre questão de orçamento. Qual o dinheiro, que dinheiro dispõe a defesa civil, quanto seria efetivamente necessário e se o dinheiro, mesmo que seja menor do que o necessário, tem sido efetivamente gasto, tem sido aplicado no sentido da qualificação da defesa civil, no sentido de prevenção de tragédias e também no investimento que é necessário, inclusive na área de tecnologia. Olha, após a tragédia de São Sebastião, o nosso governador Tarcísio declarou abertamente o investimento pesado nas ações de defesa civil e tem sido feito. Só esse ano nós já empenhamos 58 milhões de reais em obras de defesa civil aqui no estado de São Paulo, são mais de 78 obras somente nesse ano. Nós estamos aparelhando os municípios, isso é muito importante, porque a gente tem a estrutura de defesa civil lá no município, mas o município pequeno acaba não tendo recurso, ele tem o agente, tem o profissional, mas não tem equipamento. E aí o que a gente ouve de queixo? Ouvia de queixo, olha, tá bom, vocês me treinaram, você é estado, me treinou, me capacitou, mas agora não tem como chegar na ocorrência. Nós já entregamos 477 viaturas novas, equipadas, com equipamento, para 412 municípios do estado de São Paulo. Já assinamos mais 107 convênios só esse ano. Vamos entregar mais 104 veículos esse ano para os municípios paulistas. Nosso objetivo, o governador deixou claro, que é para equipar todos os municípios. Os 645 tem que ter viatura, equipamento, kit de combate a incêndio, bomba, gerador de energia para poder atuarem. E eles se formam como grandes brigadas de incêndio, porque a gente está vendo aqui, estamos falando de chuva, mas o que nós estamos enfrentando agora aqui em São Paulo é a seca. Choveu ontem, mas hoje já começa o tempo a ficar quente, a umidade do ar baixa, essa próxima semana vai ser quente, com baixa a umidade do ar, o El Ninho está aí, estamos falando dele. A gente acabou não falando aqui de questões climatológicas, mas são elas que têm trazido toda essa mudança no mundo todo. A Líbia enfrentando 20 mil mortos. Nossa, coisa terrível lá na Líbia, né? 20 mil mortos por inundação. Aí no Marrocos, terremoto. Aí no Havaí, incêndio. Aí na Europa, pessoas morrendo por calor extremo, nunca registrado antes na história, nos últimos 130 anos da história da Inglaterra, um calor tão grande assim. Então observa que o mundo está um grande caldeirão. O El Ninho está atuando, está aquecendo as águas do Pacífico, e vai trazer tempo complicado aqui para São Paulo também. Já está trazendo o inverno quente. O inverno quente. A gente teve a maior temperatura do ano. Hoje é 30 graus, né? 30 graus. Nós tivemos a maior temperatura do ano, Pedro. Agora, quinta-feira, nós estamos no inverno. Bateu 33 graus na capital, no interior bateu 37 graus. Então tudo isso, nós precisamos equipar essas cidades, porque eles dão um combate nas queimadas florestais. Porque um grande foco de incêndio começa com um pequenininho. E aí eu venho falar do bituca de cigarro. A gente ainda vê isso. Pessoa jogando bituca de cigarro. Pessoa queimando lixo. Queimando folha em casa. Ruralista, pequeno produtor rural, fazendo roçada com incêndio, com queimada. Tudo isso são práticas criminosas, que acabam gerando grandes incêndios. Tivemos uma queimada aqui no Parque Juqueria e queimou metade do parque. Macaquinhos foram mortos. A fauna, a flora devastada. Então nós investimos... São quase 100 milhões de reais já investidos em equipamentos. 58 milhões investidos em obras. O radar que está chegando, que vai ser instalado em Labela, custou 10 milhões de reais aproximadamente. A instalação das sirenes vai custar cerca de 4 milhões de reais. E nós estamos também melhorando os mapeamentos de risco. Atualizando esses documentos. Então junto com a Secretaria do Meio Ambiente, atualizando esses documentos. É claro que quanto mais recurso, melhor. Nós estamos criando um fundo da defesa civil. Isso vai ser muito importante aqui para o Estado de São Paulo. Porque a gente vai poder captar recurso direto. Então se instituições privadas, se organismos quiserem fazer doações, nós vamos conseguir captar por meio de um fundo. A gente está contando inclusive com o apoio da Assembleia Legislativa para criarmos essa lei, aprovarmos esse fundo, que vai ser fundamental para captar recursos justamente para ações preventivas. Tenente.